E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando o motivo de você não estar recebendo mais nenhuma notificação dentro do seu celular vindo do Google Drive na questão das solicitações de acesso dentro do seu Google Drive Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida venho até em apps ou então aplicativos venho ver todos os aplicativos logo em seguida e aqui dentro vou procurar pela opção de Google Drive Já encontrei, seleciono o aplicativo, em seguida venho até em ver todas as notificações e aqui dentro das notificações vai ter uma função de solicitações de acesso como vocês estão observando e estará desativado Então vou estar ativando ela apertando aqui do lado direito e vai aparecer o sininho e a partir desse momento já vai estar ativadas as notificações de solicitação de acesso dentro do meu aplicativo Uma configuração simples que você está utilizando sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone Tchau! 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 Tchau!